Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer uma resenha pra vocês que me pedem muito, que é sobre queda capilar e crescimento. Gente, essa resenha hoje está muito top e melhor, eu vou colocar, mostrar pra vocês aí, vou colocar o link na descrição, a loja onde você vai encontrar esses produtos, porque eu sempre faço vídeo aqui, né, e vocês ficam perguntando depois, Carla, onde você encontrou? Carla, onde eu compro? Então hoje eu vou deixar aí na descrição o link da loja pra vocês ir lá e comprar, tá bom? E antes da gente começar, eu peço pra você que tá chegando agora, inscreva no meu canal, dá um joinha, porque vai ajudar muito, gente, a crescer aí o meu canal, que tá crescendo muito, graças a Deus, com a ajuda de vocês, muito obrigada. E vamos parar de enrolação e vamos para o que interessa. Que produtos é esse que eu vou testar hoje, gente? Então, bora, na verdade, eu vou testar dois produtos com vocês. Um é esse tônico, que eu vou mostrar primeiro, porque, agora mesmo eu falo o porquê. Então, esse tônico, gente, ele é pra crescimento de cabelo. Pode ser tanto no cabelo, na sobrancelha, né, nas barbas, pra homem. Gente, deixa eu contar uma coisa que eu nunca falei aqui, eu tô procurando de ter um tempão, alguma coisa pra crescer a minha sobrancelha. Quando eu era mais nova, a minha sobrancelha tinha muito cabelo, mas nasci com esses cabelos grossos aqui, sabe? Agora, olha aqui, gente, eu fico até três meses sem fazer sobrancelha. Olha aqui como ela está rala, ela não nasce muito cabelo mais aqui. Eu fico três, quatro meses sem fazer sobrancelha, gente, porque ela, onde tirou, não tá crescendo mais, sabe? Só alguns fiozinhos. Toda vez que eu venho aqui, eu venho com a maquiagem, né, pra ficar mais bonita a minha sobrancelha, mas hoje, ó, tá natural. Ela tá bonita, né, gente, ó, tá feitinha, mas ela não cresce mais aqui. Eu queria dar uma engrossadinha nela, mas ela não cresce mais, tá vendo? E também vou usar esse tônico. Eu já tô usando a minha sobrancelha, passei nessa pra fazer um teste. Depois eu vou mostrar pra vocês como eu passo, pra não ter risco de ir no olho, né? E também vou colocar no meu cabelo aqui na frente. Por quê, gente? Acho que não é só eu que tenho, não. Acho que todo mundo tem, né? Esses cabelinhos aqui. Gente, esses cabelinhos nunca crescem, né? Eles só ficam desse tamanho. A gente acha que só assim, não, agora eles tá crescendo. Parece que eles só ia cair, porque não tem cabelinho. E quando eu amarro, hoje até amarrei assim, pra vocês verem direitinho, tá vendo? Aqui também, meu cabelo está nascendo muito, ó. Porque ele teve uma queda, alguns meses atrás. Então, gente, ó. Eu vou usar ele aqui. Por quê? Gente, quando eu amarro meu cabelo... Eu já não gosto de amarrar cabelo, né? Mas quando eu amarro, esses cabelinhos ficam tudo espetados, até um chifrinho, sabe? Ficou horrível. Então, quando eu vi esse tônico, eu falei, meu Deus, era tudo que eu estava procurando, né? Porque ele promete crescer cabelo. Acho que o crescimento que eles prometem é até onde não tem cabelo. Tipo aqui na minha sobrancelha, né? Que não tá crescendo mais. Então, eu vou usar ele primeiro. Porque eu vou seguir o que tá escrito aqui, né? Como usar. Aqui pede pra você pegar um pouquinho assim, ó. E vem colocando aqui onde você quer que cresce, né? Você vai colocando e você vem com a mão esparrando, tá? Ó. Mais ou menos assim que você vai fazer. Na minha sobrancelha, como que eu faço pra não ir no olho? É... Eu pego, gente, um algodão. Tanto um olho com algodão aqui e venho passando nela. Ó, bem assim. Aí eu passo onde tem cabelo e tô passando também onde não tem cabelo aqui, né? Porque eu quero que ela engrossa. Vamos ver. Então, gente, isso aqui, ó, pra não ir no olho. Depois eu venho esparrando também. Então, esse tônico, gente, eu não vou ver resultado agora, né? Mas assim, eu posso ver se vai dar alguma alergia. Eu já passei nessa aqui já tem um tempinho. Não pinica, não dá nada, tá, gente? Não dá alergia, porque já tem um prazo que eu passei e nem pinicou. O cheiro. É um cheirinho bom, mas lembra muito o óleo. Um cheirinho de um óleo que eu não tô conseguindo lembrar da onde que eu senti esse cheiro. Mas ele tem um cheirinho de óleo, tá? Então, mas é um cheirinho bom. Só porque eu meijo ativo por causa do óleo. Porque eu tô sentindo um cheirinho aqui. Aí, mais na frente, eu vou voltar, depois de um tempo que eu usar, com vídeo só desse tônico. Pra ver se realmente deu resultado. E eu vou colocar na barba também do meu marido. Porque eu gosto que ele fica um pouquinho com a barba grande, assim. Não grandona, eu gosto de ser radinha, assim. Mas ele tem várias falhas, falhas, falhas na barba. Então, eu vou usar nele. E vou contar pra vocês se realmente nasceu o cabelo, hein, gente? Esse tônico, gente, ele é da Vilela Gold, tá? Eu vou colocar aí pra vocês na descrição. O nome da página lá chama Vilela Gold. E eu tô super me achando, né, gente? Porque tem o meu sobrenome. Ele promete crescimento rápido dos pelos. Aqui ainda fala rápido, mas tem que usar certinho, gente. Eu acredito que não fala quantas vezes que tem que usar. Eu não sei se tem que usar todo dia. Não sei quanto tempo que tem que usar. Porque eles não me passaram aqui certinho. Olha como ele é. Eu não sei se pode usar todo dia. Eu vou procurar saber. Depois eu conto pra vocês também. E você que quer crescer cabelo, você pega do mesmo jeito. Eu só passei na frente, gente, porque eu quero o crescimento aqui. Meu cabelo, até que aqui ele cresce bem. Você vai vir assim, ó. E pingando no seu couro cabeludo, tá? Todo ao redor. E do mesmo jeito que eu fiz. Aí você vai vir com o dedo, ó. Esparramar. Fazendo umas massagens, tá bom? Aí você vai deixar agir por 10 minutos e vai enxaguar. Por isso que eu comecei o vídeo com ele. Porque tem que deixar agir 10 minutos e enxaguar. Não pode deixar no cabelo ali que tá escrito. Então tem que seguir certinho, né? O próximo produto, que é do mesmo site que eu vou deixar aí pra vocês, é essa máscara, gente. Já que a gente tá falando de tônico pra crescer cabelo, eu vim trazer essa máscara pra vocês. Uso profissional. Ela é carvão ativado com argila preta. É da marca IAE. Olha como ela é bonita, gente. Pesada, tá? Gente, quando eu abri essa máscara, eu confesso pra vocês que eu me surpreendi com o cheiro. Quem me acompanha há muito tempo sabe o tanto que eu gosto de produto cheiroso. Eu gosto de ficar cheirosa, gente. Eu gosto de tomar banho lá no meu cabelo e sair do banheiro daquele cheiro. E essa aqui é um cheiro muito diferente do que eu nunca senti. Porque às vezes a gente usa um produto, né? Que lembra outros que a gente usou. Mas esse é um cheiro muito gostoso. E olha aqui, gente. Ela é muito grossa. Ó. Não cai. Olha aqui. Ela vem cheia. Mas como ela vem... Porque todas as que a gente compra, vem até aqui embaixo, né? Igual as que eu já mostrei pra vocês. Muitas eram. Olha como ela vem cheia, gente. É um produto que compensa muito. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente, é sobre onde comprar. Eu já contei algum caso aqui que eu usei uma certa marca e não gostei. O shampoo eu tive que colocar quase um vidro pra poder espumar no meu cabelo. Porque precisava... Na hora que eu virei assim, ó, gente, precisava uma água. Derramou tudo. Não espumava. O condicionador também muito, muito, assim, muito líquido pra ser que realmente colocou água nesse produto. E a máscara do mesmo jeito. Se eu virasse a máscara assim, derramava tudo. E eu não gostei dessa certa marca. Já contei esse caso aqui pra vocês. Mais à frente, um pouquinho, alguma coisa assim, de um, dois meses, eu comprei novamente essa marca. Mas em um site seguro. Que eu sabia que era original. É, mas eu já mostrei aqui no vídeo. Eu usando esse produto. Essa linha. E eu gostei muito, gente. O shampoo espumou muito, muito grosso. A máscara também. Lógico que a máscara não é grossa igual essa. Mas eu tô contando esse casinho pra vocês. Pra falar, pra vocês tomarem muito cuidado na hora de comprar os produtos. Às vezes eu uso aqui no meu cabelo. As seguidoras vão lá no comentário e falam. Nossa, ficou péssimo no meu cabelo. Não prestou. Tá certo, pode dar certo pro meu cabelo. Não pode dar certo pro seu. Mas é raro isso acontecer, gente. Nossa, eu comprei. O shampoo é uma... Não espuma, gente. É o que eu mais escuto aí nos comentários, tá? Tem pessoas que tá falsificando as marcas, né? E esse que eu comprei, eu acredito que a pessoa inteirou com água. Porque tá muito ralo, muito ralo mesmo, gente. Então, tomo muito cuidado. Às vezes você tá comprando um produto que não é original. Então, vai em páginas seguras, gente. Não adianta você comprar um produto, porque ele é muito baratinho. Mas não prestar ainda. Perigoso ainda estragar todo seu cabelo. Dá queda de cabelo, né? Então, ó. Eu vou deixar o site seguro pra vocês. Vilela Gold. Vou colocar na descrição. É só vocês clicar e ir lá e comprar. E eu percebi lá, gente, que tem vários produtos que tem frete grátis. Olha que legal. Você pode parcelar seis vezes sem juros. Gente, chega muito rápido. Vocês não têm noção. Não gastou nem uma semana. Poucos dias mesmo pra chegar. E vocês podem confiar. E lá tem de tudo, gente. Tem progressiva, com formal, sem formal. Vários tipos de hidratação. Lá tem muita coisa. Vocês vão amar, gente. Esse site foi um achado. Então, agora eu vou testar essa máscara pra ver se realmente... Eu não testei, gente. Pra ver que ela não tá mexida. Se ela é boa. Mas, gente, se a máscara realmente for boa, se o produto realmente for bom, ela já tem que deixar o quê? Meu cabelo todo macio, todo brilhoso. Porque meu cabelo, gente, ele tá muito seco nas pontas. Ó, ele tá sujo. Eu sempre deixo ele sujo pra fazer os vídeos pra vocês. Eu cortei seis dedos no meu cabelo, gente. Ó, olha como ele diminuiu. Mas ele tá lá na cintura ainda. Mas ele tá com as pontas muito, muito secas. Tá? E o produto que eu tô usando não tá resolvendo. E eu vou ver. Eu espero que realmente resolva esse. porque meu cabelo tá precisando nas pontas. Na raiz ele é oleoso, mas nas pontas, ó, muito seco. Então, para de erravação. Acho que eu já falei demais. Agora vamos pra parte principal do vídeo. Que é testar esse produto. Pra ver se realmente ele é bom. Se ele vai emulecer meu cabelo. Se ele vai desmaiar meu cabelo. E isso que eu espero, né, gente? Então... Eu vou desmaiar meus cabelos. Se você tiver um shampoo transparente. Pode passar, viu, gente? Porque quando você vai hidratar. O shampoo abre as cutículas. Então, vai ver com transparente de cor. Duro, viu? Então, essa máscara tem que ser potente mesmo. Eu não li pra vocês. Ó, o que que tem escrito nela. Arginas cinza é o melhor tratamento para diminuir consideravelmente. Qual é que não sai? A queda de cabelos. Pois trata o couro cabeludo. Tem ação anti-inflamatória. Olha que legal, gente. E estimula a circulação sanguínea. Promovendo o crescimento capilar saudável. Destoxicação dos cabelos. Não deixa os fios oleosos. Não deixa os fios oleosos. Olha que legal, né, gente? Porque meu cabelo é muito oleoso na raiz. Então, vamos ver, né? Não deixa os fios oleosos pesados. Protege contra a poluição e os resíduos químicos dos cabelos. Resultado. Mestras mais brilhantes, leves e resistentes. Então, ele promete muita coisa, né, gente? E vamos ver se realmente ela é tudo isso. Ai, gente, o cheiro é muito bom. Não vou pegar com a mão, desculpa. Não pode pegar com a mão, viu, gente? Como que eu vou passar? Olha aqui, gente. Olha que maravilha. Ó, custa cair. Eu nunca tinha visto, acho que eu pus muito, uma máscara desse jeito. Tão grossa assim. Como meu cabelo é pouco, se você tiver muito cabelo, você pode separar por mechas, tá? Mas meu cabelo, gente, ele é pouco. Então, eu vou passar, eu passo... Toda vez que eu vou fazer, eu faço assim mesmo, tá? Não separa por mechas, mas se você quiser separar por mechas assim, passando, tudo bem. Não precisa te passar muito, porque, gente, eu notei que ela é bem potente mesmo. Olha, eu peguei um pouquinho, passei, meu cabelo já tá amolecendo. Você pode passar de cima até embaixo. Então, gente, que cheiro bom. Muito gostoso. Ó, nossa, gente, tá amolecendo. Você vê que tá com o cabelo? Olha aqui a diferença. Aqui ele tá todo seco, duro. Gente, olha, tô impressionada. Porque quando o produto é bom, a gente já vê Deus dele molhado, a gente passa dele no cabelo, né? Já dá pra ver. Essa máscara, gente, ela é um suco profissional, viu? Então, se você quer um efeito aqui, o cabelo, quando você vai no salão, você pode comprar e usar. E pensa, tanto que uma máscara desse tamanho, gente, e lá tem de um quilo também. Ela é de 500 gramas. Tanto que uma máscara, e tanto que ela vem cheia, vai dar pra usar? Nossa, eu acho que vai dar não, né? Então, se o seu cabelo for muito ressecado, isso você pode fazer mais vezes, né? Que eu costumo fazer de 15 em 15 dias, às vezes eu faço só um mês por mês. E essa aqui, como essa máscara é bem potente, né? Deu pra perceber que ela é muito potente mesmo, gente. Gostei bastante. Posso colocar aqui na minha franja. Vamos ver na hora que secar, né? Mas eu acredito que o resultado vai ser maravilhoso. Gente, não. Eu queria que vocês estivessem aqui pra sentir. Pra que vocês nem vejam excesso de creme, tá vendo? Porque tem uns que a gente tem que pôr bastante, né? E olha aqui, gente. O meu cabelo tá muito mole. E olha pra vocês verem como essa máscara realmente é potente. Por quê? A maioria das máscaras que eu já usei, que eu já vi, pede pra ficar aí meia hora no cabelo. Essa aqui pede de 5 a 10 minutos. E uma coisa muito importante, gente, é você respeitar o modo de uso. Porque tem gente que acha, sabe? Deu só 10 minutos, eu vou largar meia hora. Vai pra casa com o produto no cabelo. Fica aí horas com o produto no cabelo. Gente, dá reação com o tamanho, viu? Em vez de ficar bom, fica pior o seu cabelo. E pode dar queda de cabelo também, viu gente? Excesso. Eu tenho muitas talentos cabeleleiras e eu escuto sempre isso delas. Então, você tem que respeitar. Às vezes a pessoa compra, deu muito bom no meu cabelo. A pessoa compra e fala, nossa, eu comprei porque você me recomendou e não foi bom. Mas é porque não usa da maneira certa, tá? Então, é só de 5 a 10 minutos. Aí, se você quiser prender ele, pode prender ele aqui em cima. Põe um pouquinho. Seu cabelo esquentar. Se você tiver aquelas toquinhas térmicas, pode ser também. Pode ser aquela que liga na tomada, pode ser de alumínio. Essa aqui que eu tenho, então eu vou usar. Se você não tiver nada, eu uso a colinha. Vou deixar aqui o prazo de 5 a 10. Vou deixar 10 minutinhos. Vou voltar pra mostrar pra vocês o resultado, gente. Mas, ó, a primeira impressão dela foi maravilhosa. Sério, gente. É a melhor máscara que até agora que eu já vi. Tanto, assim, dela ser grossa. O cheiro é o melhor, com certeza. E o tanto que meu cabelo amoleceu na hora que eu coloquei. Porque meu cabelo tava super duro. Porque eu lavei com shampoo de resíduo, né? Pra abrir os cutículos. E amoleceu muito rápido, gente. Então, assim, não deixe mais do que 10 minutos. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês qual foi o resultado. Eu vou secar ele. Já vou prestar com ele seco. Pra vocês verem se realmente essa máscara é tudo isso mesmo, né, gente? E com o tempo, a gente vai ver se realmente parou a queda capilar. E o crescimento, né? Que é o mais importante que a máscara promete. Então, eu vou voltar com ele seco pra gente ver o resultado. Ah, eu estou chocada com o resultado do meu cabelo. Sério, gente. Eu já sabia que ele ia ficar bem bom, assim. Porque desde ele molhado, né? Quando o produto é bom mesmo, potente. A gente já vê desde o cabelo molhado. E eu sabia já que o resultado ia ser esse e esse, né? Porque esse molhado já tava bom, né? Imagina seco. Gente, olha aqui meu cabelo. Você tá conseguindo ver o brilho? Olha aqui o brilho, gente. Ele ficou super, super leve. Não ficou pesado. Não ficou oleoso. Porque eu achei que meu cabelo ia ficar oleoso, né? Pela raiz ser oleosa, né? Olha aqui, gente. Olha o brilho. Vou mostrar de longe pra vocês. Ó. Ele tá bem macio. Bem leve. Dá pra vocês verem todo, né? As pontas. Olha aqui, ó. Ficou bem, bem assentadinhas. Meu cabelo ficou bem alinhado. Muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo, gente. Tá muito gostoso. E eu tô chocada, gente. Porque tem muito tempo que eu não uso uma máscara assim tão potente. Meu cabelo ficava mais nesse resultado. Era quando eu fazia no salão. Agora, sobre o crescimento e a queda capilar. É com o tempo, né, gente? E depois eu posso voltar novamente falando pra vocês. Tem um preço muito bom. Ainda parcela em seis vezes sem jura o site. E também, gente, tem algumas pernas lá que você consegue até frete grátis. Que eu percebi lá, tá? E chega muito rápido. Então, se você quer ter, gente, um cabelão, você precisa hidratar seu cabelo. Você precisa cuidar do seu cabelo. E aí, quando você encontra uma máscara que ainda promete ajudar no crescimento. E diminuir a queda capilar pra quem tá tendo, aí você deve investir sim nesses produtos. Tá bom? Então, ó, tá super aprovado, gente. Gostei demais dessa máscara. Muito, muito. Olha aqui. Usei pouquinho dela porque ela é muito potente. Muito cheirosa, gente. Eu tô no cheiro. Vocês não calculam, não. Essa aqui é a argila, né? A argila preta com carvão ativado. Lá no site vocês vão ver ela. E tem outras coisas lá. E cuidado, gente. Vá em sites seguros, tá bom? Que os produtos sejam originais. Esse aqui eu usei e recomendei. Ele é uso profissional mesmo. No cabelo a gente fica daquele efeito quando a gente vai no salão, entendeu? É bem mesmo, de verdade. E sabe onde eu vou testar essa máscara, gente? Que eu lembrei na hora que meu cabelo ficou desmaiado, desde a minha mãe. A minha mãe tem o cabelo super cacheado. E já tem um tempo em que ela tá cramando porque o cabelo tá muito seco. Já fez alguma hidratação, mas não adianta. E ela tá querendo fazer progressiva. Ela falou, eu vou fazer progressiva no cabelo. Porque meu cabelo tá muito, muito ruim. Aí eu lembrei dela. Vou levar pra ver se vai ter o mesmo efeito no cabelo dela. Que eu tenho certeza que ela vai gostar, gente. Você vai desmaiar o cabelo dela. O cabelo dela tá bem seco. Você vê como que vai se comportar no cabelo da minha mãe cacheado. Eu vou levar e se for possível, eu vou gravar e vou postar pra vocês verem também. O resultado no cabelo cacheado. Gente, sério. Comprem. Gostei muito mesmo. Se você tá aí à procura de um cabelão, já tá um tempão que você tá tentando. Gente, cuide do seu cabelo. E essa máscara, esse site é um achado, tá? É original. Pode confiar. Vai lá e comprem e usem. E me contem no comentário, tá, gente? Gente, e o tônico. Eu deixei os 10 minutinhos, enxaguei, né? Não me deu alergia, não me deu coceira, não ficou vermelho, nada. Tá? Mas com o tempo que a gente vai ver se realmente vai crescer. Aí eu venho contar pra vocês também. E o tônico também tá com preço muito bom, viu, gente? Vai lá na página pra vocês verem. No site da loja. Então, o vídeo de hoje é esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal. Pra ajudar aí no crescimento do meu canal. E eu venho trazendo mais novidades pra vocês. E eu vou mostrar outro também, tá? Que chegou junto com essa. É, porque lá tem várias, gente. E eu descei essa hoje porque vocês estão me pedindo muito sobre crescimento, queda capilar. Então, por isso que eu trouxe essa. Que tá aprovadíssima. Depois eu vou gravar outra pra vocês verem dessa mesma loja, tá bom? Gente, beijão. Espero que vocês tenham gostado. Já, já a gente tem de volta com mais novidades. Então, se inscreva no canal. Dá o seu joinha. E até o próximo vídeo. Beijão, gatinha.